Ainda? Então salta Falou de putaria, chamou homem, pô Traz o combo de Goldilet Fogo no canque, empresta o isqueiro É dia de comemorar, festa de maloqueiro Vou ficar até o sonho, agastando no putê Cheio de malote com as bebezinha O pai tá forte, avisa lá que eu tô Se eu estou e essa que a culpa não é minha É que o mundão tá bom, eu vou tacar o terror Vou dar tapa na sua bunda igual do tapa no tambor Tapa, tapa na sua bunda igual do tapa no tambor Tapa, tapa na sua bunda igual do tapa no tambor Big, 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 big Tchau!